Olá, aqui é a Keyla, e neste vídeo de hoje a gente vai ver como realizar a armadura do sistema estrutural de concreto armado. Colocar o vergalhão, a barra de aço, dentro de elementos de estrutura como, por exemplo, as fundações, o pilar, a viga, a laje e assim por diante. Antes de a gente entrar no conteúdo, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a clicar no botão abaixo para se inscrever, e você pode também curtir, compartilhar e comentar logo abaixo desse vídeo. Semanalmente eu tento trazer aqui para o canal, ao menos um vídeo como este. Vamos lá! Eu estou aqui com o Revit 2023 aberto, com um modelo que inclusive a gente já tem um vídeo aqui no canal de, acho que cerca de dois anos atrás, em relação ao momento que estou gravando agora, a gente poderia estar colocando aqui os vergalhões. Antes de a gente propriamente começar a modelar o vergalhão, só lembrar que também aqui no canal a gente tem vídeo de coordenação, em que você poderia controlar o modo como você vê essa geometria. E aqui eu estou na disciplina de coordenação, mas eu poderia passar, por exemplo, para a disciplina estrutural, que ele vai sumir com os elementos que são propriamente somente de arquitetura. Outra coisa que eu posso fazer, eu posso até deixar aqui na coordenação, mas eu posso entrar dentro do VG, e aqui dentro do VG, a topografia, quando eu vou trabalhar com a parte de fundação, eu quero enxergar a fundação, o bloco de fundação, as estacas, e não essa malha topográfica. Então, só por isso, nesse contexto, por enquanto, como vai atrapalhar, eu vou pegar aqui a topografia e vou ocultar, vou desmarcar a topografia. Se eu aplicar, a topografia vai propriamente sumir. Outra coisa também que eu vou tirar é aqui no vínculos do Rabbit. Repara que eu posso deixar meio tom, vou aplicar, o meio tom ele fica desse jeito, meio acinzentado, e eu vou deixar como subjacência também, subjacência eu vou aplicar, e repara que eu ganho uma visão de raio-x, que me permite enxergar através dessa modelagem. Vou dar o ok. Na sequência também, a gente vai começar a ver alguns jeitos de colocar armadura, e vamos começar pelo jeito mais simples, que seria através de corte, mas alguns outros elementos a gente vai ter que necessariamente colocar em vista de planta, uma vista horizontal. Lembrar que a gente tem vistas verticais, como por exemplo, elevações, que ele vai mostrar o prédio no sentido da vertical. Corte também é uma vista que a gente vai ver na vertical. Existem vistas na horizontal, como por exemplo, as plantas estruturais, planta de piso, planta de fogo, e existem vistas tridimensionais. Então, a gente vai começar a colocar elementos na vista vertical, só que antes de a gente entrar nessa vista, vamos voltar para a planta, que ali na planta a gente consegue restringir e delimitar qual que vai ser a visibilidade dessa vista vertical de corte. Então, eu vou entrar aqui na... Eu gostaria de começar pela fundação, eu vou entrar então aqui na fundação propriamente, e aqui na fundação eu vou passar aqui um corte no sentido cima-baixo para pegar aqui uma sequência aqui de elementos de fundação, esses blocos de fundação, essas sapatas aqui, que inclusive se eu digitar WF de wireframe, eu enxergo aqui através com visão de raio-x e vejo que ele tem aqui essas quatro estaquinhas em cada sapata, e eu posso digitar também SD sombreado, que no modo sombreado eu vejo a marcação de onde está ali a estaque, e vejo no modo sombreado a marcação indicativa gráfica sombreada de onde está meu bloco de fundação. Então, eu enxerguei lá em cima, eu vou pedir o corte, o corte está na bavissa, é tão importante que fica lá em cima também. Pediu o corte, eu vou cortar aqui no sentido de cima até embaixo, de cima até embaixo aqui. O corte, se ele estiver abrangendo demais, tem esses estrangulinhos de puxar, e eu vou deixar ele mais estreitinho, ele mais estreito. Puxei por esse estrangulinho, eu posso até dar a setinha do teclado, esquerda, esquerda, direita, direita, setinha, setinha, e ele vai dando um toquinho para o sentido que você deu setinha. E neste caso, agora eu vou clicar uma vez no vazio, e vou dar dois cliques para entrar nesse corte. Entrei nesse corte, seria a mesma coisa que ali, né, no navegador, dá dois cliques para entrar nesse corte. Nesse corte aqui, se você quisesse pegar e aumentar aqui essa faixa de visibilidade, é um jeito de enxergar. Outro jeito de enxergar seria, tira aqui a delimitação da viewport e desliga aqui a visibilidade da viewport, né, um ele recorta, não recorta. Isso aqui ele deixa visível ou não visível. Deixa ele não recortando e deixa ele com a visibilidade não visível. Outra coisa que também, talvez essa topografia venha te atrapalhar. Então, de novo, né, VG. Aqui no VG eu vou clicar numa dessas partes escritas e digitar T de topografia, e vou tirar aqui, por enquanto, a topografia, para conseguir enxergar mais facinho os elementos de fundação também. Tirei um pouquinho a topografia, vou dar o OK, perfeito. E na sequência agora, vou digitar SD de sombreado, para entrar aqui no modo sombreado, e eu vejo aqui o bloco de fundação. Vou tentar ajustar primeiro um bloquinho, que se eu ajustar a armadura dele, e os outros bloquinhos foram parecidos, os que forem iguaizinhos, inclusive, dá para a gente copiar a armadura, desde que a gente foque em fazer direitinho o primeiro. Então, antes de começar a fazer, aqui eu estou com a linha espessa, então vou digitar TL de fin lines, de linhas finas, e daí a espessura, esse peso gráfico, para de me atrapalhar. Agora, no modo de linhas finas, eu sei que dá vontade de sair clicando aqui, diretamente no vergalhão, porém, antes disso, a gente tem, na verdade, o elemento estrutural, daí tem um recobrimento, uma espécie de capinha de concreto ao redor, de onde vai ficar mais para dentro ali, o vergalhão, a própria barra de aço. Então, antes de a gente sair colocando, propriamente, o vergalhão, repara que aí pertinho, na aba de estrutura também, na aba de estrutura, a gente tem o recobrimento. Liga o recobrimento, e dá uma olhada, aqui eu vou até deixar no modo HL, de hidden line, dá uma olhada que ele coloca, esse requadro verde, essa delimitação verde, e dentro desse deslocamento, que foi marcado na cor verde, exatamente dentro dele, vai ficar, então, ocupando ali o aço, o vergalhão, e vai ficar exatamente, até esse limite máximo. Se esse limite, quando você bate o olho, você percebe que não está no valor, que você deseja, dá para configurar. Então, dá para configurar aonde, seria as possibilidades, de a gente configurar, de a gente setar, vai ficar bem aqui, nesse botão quadrado, com três pontinhos, onde a gente pode configurar, as possibilidades de recobrimento. Então, eu geralmente, eu prefiro dar o nome dele, a descrição dele, exatamente com o espacinho dele. Eu conheço gente, que dá nome temático, por exemplo, recobrimento lateral de viga, daí a parte superior da viga, daí a parte inferior da viga, ou ali recobrimento de pilares, daí assim por diante. Eu prefiro dar o nome do espacinho, espacinho de vinte, tem vinte milímetros, espacinho de vinte e cinco, tem vinte e cinco, e assim por diante. Ali o espacinho, então, do recobrimento. Se você quisesse adicionar mais um, pode, se você quisesse duplicar algum existente também, se tem algum que você jamais vai utilizar, você poderia também, aí excluir. Eu vou aceitar eles do jeito que está, e essas possibilidades, que no meu caso aqui, tinha até de quarenta, começava no vinte, inclusive, eu posso dar SQS, que selecionar um elemento estrutural, e repara que aqui eu tenho vinte e cinco, vinte e cinco, vinte e cinco. Daí se eu quisesse que este daqui fosse de vinte, por exemplo, recobrimento da parte inferior, inferior podia ser maior, eu pensei de quarenta, por exemplo, vou tentar abrir aqui um pouquinho mais, para ficar mais fácil de ler. Repara que ele tem aqui recobrimento da face superior, da face inferior, e também de outras faces. As outras faces seriam, geralmente, as laterais, seria a da parte de cima, a parte de baixo, e as outras faces, as duas lateraisinhas, eu vou deixar menorzinha aqui, vou deixar vinte, a inferior, eu vou deixar aqui, por exemplo, de quarenta, e as laterais, por exemplo, eu vou deixar de trinta. Repara o que acontece, se eu pegar aqui, novamente, na aba de estrutura, mostrar aqui o recobrimento. Repara que vai ficar exatamente, aqui seria, no máximo, o aço vai ter essa capinha de vinte em cima, nas lateraisinhas, teria trinta, e na parte de baixo, eu tinha deixado com quarenta, por isso que ele ficou desse formato aqui. Eu vou devolver ele para vinte e cinco, vinte e cinco, vinte e cinco. Aliás, se for igual, você pode selecionar a sentença, a palavra, guardar ela no teu ctrl c, e aqui ctrl v, ctrl v, ok. Isso aqui é importante, porque quando você colocar o aço, ele vai auto-ocupar automaticamente esse espaço, e a gente verificou então o espaço, está tudo certinho. Na sequência, eu vou então colocar propriamente o vergalhão, é importante, ele já ocupa automaticamente esse espaço. Aqui na estrutura, vou pedir vergalhão, às vezes pode acontecer de Revit, de dar esse aviso de que as definições, a forma do vergalhão, vai incluir gancho, ignorar tratamento de extremidade, e que você pode fazer configurações de armadura, para definir qual que é o jeito que ele vai virar alguns ganchos em L, em 180, a gente vai ver já já depois, que é a dobrinha, a pontinha do vergalhão. A gente pode pegar e definir como é que ela fica. Aqui eu vou então dar o ok, basicamente ele vai desenhar conforme está configurado, é um mero aviso, ok? E na sequência, o meu ele apareceu bem aqui, esse navegador de formas de vergalhão. Dá até para deixar um pouquinho menor, dá para até deixar um pouquinho maior, e se você de repente não estiver vendo, ou sem querer, na hora de pegar e mexer, fechou. Se fechou, vamos lá. Repara que na verdade, aquele formato 1, formato 2, formato 3, o meu tem até formato 39, dava para pegar bem aqui, pedir para mostrar, ele vai mostrar, ou clicar de novo aí, e pedir para parar de mostrar. Daí eu pediria então, por favor, deixa mostrando aí os formatos. Se eu não tivesse nenhum desses formatos, então você teria que carregar família, você teria que ir ali na aba inserir, na aba inserir, carregar família, e na biblioteca nativa do próprio Habit, você pode ir ali na pastinha de formatos de vergalhão, e carregar esses quase 40 formatos diferentes, que a gente tem aqui, e daria para rodar também aqui pelo navegador. Eu queria colocar esse vergalhão, que parece uma letra U, daí esse vergalhão que parece uma letra U, eu vou rolar aqui até encontrar algum formato aqui, como por exemplo, este daqui que é o 16, eu vou querer ele então, vou selecionar ele, e com ele selecionado, eu já estou com o formato certinho, na sequência eu vejo aqui em propriedades também, se eu estou com a barra de aço que eu desejo. Por exemplo, eu queria uma de 8CA50, então eu vou procurar aqui, será que eu tenho 8CA50? Tenho sim, se não tivesse, aqui eu já deixei editado e duplicado, todos esses formatos aqui. Se eu não tivesse, eu vou entrar aqui dentro do editar tipo, e na sequência aqui eu poderia duplicar, se for o caso, editar tipo e duplicar, e daí você daria o nome, aqui eu já tenho duplicado, não tem por que duplicar de novo, se quisesse renomear, porque deu nome errado, poderia escrever aí, e repara aqui, bom, material você colocaria um aço de CA50, e você poderia colocar o diâmetro da barra, se é de 8, então é a diâmetro de 8mm, e assim por diante, você pode pegar e configurar, igualzinho está aqui, aqui o meu já está configurado, então vou dar o OK, e outra coisa também, antes de clicar, dá uma olhada lá em cima, na Ribbon, na faixa de botõezinhos, porque, se eu clicar, ele vai ficar do jeito que está aqui, como assim? Ele vai colocar no plano de trabalho atual, que seria a minha vista vertical de corte, essa vista vertical que eu estou trabalhando, daí a orientação, aqui, neste caso, dessa sapata, desse bloco de fundação, é paralelo a este plano de trabalho, então vou trabalhar de modo paralelo, se não fosse paralelo, tem algumas barras que são longitudinais, não é paralelo à vista, seria de atravessado em relação a essa vista, aqui é paralelo, se não for paralelo, é vice-versa perpendicular, que é paralelo mesmo, eu estou conferindo se está certinho, e na sequência, eu não quero colocar um único vergalhão, eu quero colocar uma sequência, então essa sequência, eu posso escolher bem aqui, na regra do layout, eu posso escolher um único, que era a regrinha que estava aí, eu posso escolher uma quantidade de número fixo, é bastante interessante para fazer, para as barras longitudinais dela, tem aqui espaçamento máximo de determinado valor, é um número com espaçamento, que ele habilita os dois campos, mas ele geralmente faz aquilo lá que você digitar, e tem o espaçamento livre mínimo, que você pode colocar aqui também, eu vou colocar aqui com espaçamento máximo, geralmente é principalmente esses três primeiros, que eu acabo utilizando, eu vou colocar espaçamento máximo nesse caso, eu acho que 600 milímetros é muito pertinho, eu vou colocar 200 aqui, por exemplo, espaçamento máximo de 200, ok, e na sequência, se eu quisesse trabalhar, com mais alguma outra coisinha, aqui eu vou tirar essa dica, repara que o meu cursor fica com o dedo duro aqui, essa caixinha pertinho, eu não preciso de dica, então eu vou tirar isso aqui, de mostrar dica de ferramenta de ajuda, isso aqui eu estou trabalhando na versão 2023, e aqui ele já nasceu com isso aí habilitado, eu acho que isso aqui me roubou um pouquinho, da visibilidade da área de trabalho, então só por isso eu vou tirar, mas fica a tua escolha, se você gosta desse elemento perto do teu cursor, eu não gostei, por isso que eu tirei, eu vou deixar aqui pertinho, repara que o fato do teu ponteirinho, estar mais para lá, ou mais para cá, que ele embica o para cima, ou ali o para baixo, eu quero para cima, e na sequência eu vou clicar, cliquei, cliquei, dele já colocou, já colocou, eu posso colocar aqui no grau de detalhamento alto, que ele coloca aqui com a espessurinha, posso colocar aqui no grau de detalhamento baixo, que eu vejo o esquemático dele, eu vou querer aqui no alto, eu estou no modo de HL hidden line, eu poderia colocar aqui no modo sombreado, que eu enxergo aqui onde ele está, inclusive, daí fica mais fácil de enxergar, mas aí tem uma questão, inclusive ele colocou dentro do recobrimento, aqui, dá para ver aqui também, dá para ver no modo aqui de HL de linha oculta também, e eu vou entrar então, vou estar aqui para o sombreado, vou entrar aqui na vista 3D, a questão é como é que eu enxergo, aqui na vista 3D, esse elemento, daí para enxergar também na vista 3D, a gente teria que selecionar ele, eu sei que estava aqui nos blocos de fundação, poderia selecionar, aqui no modo WF, a gente enxerga, aqui na estrutura de arame, com aire e freio, só que, dependendo, não é desse jeito que eu gostaria de ver o meu projeto, ainda mais que dependendo do ângulo, fica bastante complicado de enxergar, então eu gostaria de ver, mesmo que eu esteja aqui no modo sombreado, como se fosse uma visão de raio-x, eu gostaria de enxergar onde é que está ali as barras, esse monte de vergalhão na sequência, então eu vou selecionar a região que eu sei que ele está ali, e eu posso até mesmo filtrar, pegar aqui o fio, na sequência eu vou ficar somente com vergalhão estrutural, ok, e com vergalhão selecionado, repara que aqui em propriedades, eu estou com esse sistema de vergalhão com 8CA50, e mais embaixo, eu vejo aqui, exibir o estado de visibilidade, tem o botão de editar, eu vou entrar nesse editar, entrei nesse editar, daí na sequência vai abrir essa caixinha, que lista todas, todas as vistas que eu tenho aqui no meu projeto, eu fiz no corte, no corte ele está visível, mas se eu quisesse, eu poderia procurar aqui a vista 3D, vista 3D então, que eu estou aqui, cadê a vista 3D? Ah, é o primeiro aqui, ficando cego, está aqui a vista 3D, está aqui em cima, ok, eu vou marcar, dependendo da versão, ele tem vista não obscurecida, e vista como sólido, eu estou na versão 2023, aqui tem somente vista não obscurecida, o como sólido, ele daria o sólido da cor ali, da representação gráfica, seja assombreado, seja ali o material, se você estivesse no modo realista, e o não obscurecida, ele te deixa enxergar onde é que ele está, eu vou aqui dar o ok, e repara que ele me mostra aqui, exatamente onde ele está, na versão 2023, não precisa ticar duas caixinhas, é somente uma, isso de diferente, em relação às versões anteriores, que teria duas caixinhas para você marcar, eu vou voltar ali para a fundação, e como esse bloco de fundação, ele é quadradinho, eu poderia pegar e rotacionar ele, com cópia, ou então, pegar e dar mirror, enfim, e fazer no outro sentido, é claro que eu poderia também, passar um corte aqui, nesse outro sentido, na longitudinal, entrar no corte, e fazer a mesma coisa, aqui para agilizar, eu só vou pedir para mostrar ele, nessa planta, então eu vou selecionar ele, eu consigo até pegar ele aqui, com um clique selecionei, vou editar o estado de visibilidade dele, aqui no botão editar, e na sequência, eu vou ligar aqui, a planta estrutural de EST fundação, aqui está no comecinho, enxerguei, vou marcar aqui, se você tivesse em versões anteriores do Revit, você teria que marcar duas caixinhas, aqui eu estou na versão 2023, marquei somente uma, e vou dar ok, e daí eu já vou enxergar aqui, através se eu tivesse configurado faixa de visibilidade, então eu vou digitar EWF, pelo menos eu já consigo ver que eu estou com ele selecionado, e vou rotacionar ele aqui, rotacionar RO de Rotate, rotacionar ele com cópia, eu vou rotacionar com copiar, já vou aproveitar que ele está bem pelo centrinho, senão você poderia definir o local, vou clicar aqui desse alinhamento que ele está, vou apontar o lado que eu desejo, e vou digitar o ângulo, 90 graus e vou dar Enter, 90 e vou dar Enter, ok, eu só tenho que voltar no corte, porque senão vai ficar com dois elementos no mesmo exato lugar, um ele fica mais embaixo, o outro a truminha fica um pouquinho mais em cima, para não colidir, eu vou entrar ali no corte então de volta, deixa eu só ver aqui no corte, ou um outro vai ter que subir né, esse aqui tem um triangulinho de puxar bem aqui, que eu estou enxergando, e eu vou puxar só um pouquinho aqui para cima, para ele ficar só ligeiramente apoiado, aí ok, vou entrar aqui de volta na vista 3D, para dar uma olhadinha, inclusive eu podia deixar ele invisível também aqui, que nesse caso já está visível, senão eu poderia marcar a caixinha, que já está visível, ok, e perfeito, está aqui a traminha, como eu puxei um pouquinho para cima, ele desencavalou, e ok. Aqui a gente fez somente um vergalhão bem simples, no próximo vídeo a gente vai ver também, como realizar o vergalhão dentro de uma viga, que a gente vai ter tanto ali os estribos, como também as barras que são longitudinais, caso você esteja fazendo junto no seu projeto, não se esqueça de salvar, espero que você tenha curtido, bons projetos, mas a gente se vê na próxima então. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho